No quarto distrito policial de Goiânia, no setor Bueno, 13 vítimas já prestaram depoimento à polícia para denunciar o médico Wesley Murakami. Ainda nesta sexta-feira, uma outra mulher também já agendou o depoimento dela e contou já ao delegado por telefone que ela perdeu a visão de um dos olhos por causa do procedimento mal sucedido feito por Wesley Murakami. Ele que tem clínica em Goiânia e em Brasília, várias vítimas já o denunciaram lá em Brasília. Essas pessoas procuraram o Wesley para fazer uma assimetria facial e foram convencidas a fazer a bioplastia, um procedimento com aplicação do produto PMMA que é irreversível e que trouxe a essas pessoas um outro resultado da promessa que foi dada ali no momento da consulta.